Capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, parte F. Esquecimento do passado. Visitante, não entendo como pode o homem aproveitar a experiência adquirida nas existências anteriores se não conserva a sua lembrança. Afinal de contas, se não as recorda, cada nova existência é como se fosse a primeira e isso equivale a começar sempre. Vamos supor que, ao despertar cada manhã, perdêssemos a memória do que havíamos feito na véspera. Sem dúvida, não estaríamos mais adiantados aos 60 que aos 10 anos, ao passo que, recordando nossas faltas, fraquezas e castigos recebidos, procuraríamos não tornar a incorrer nos mesmos erros. Servindo-me da comparação que o Senhor fez do homem da terra com um aluno de um colégio, e eu não compreenderia que este último pudesse aproveitar as lições do quinto ano, por exemplo, se não tivesse as lembranças das aprendidas no quarto. Essas soluções de continuidade na vida do Espírito interrompem todas as relações, fazendo nele, de certo modo, um novo ser. E daqui pode-se concluir que o nosso pensamento morre em cada existência, para renascer sem consciência do que fomos. Isso é uma espécie de aniquilamento. Allan Kardec. De questão em questão, o Senhor me levará a discorrer sobre quase que um curso de Espiritismo. Todas as objeções que o Senhor apresenta são naturais numa pessoa que ignora o assunto. Num estudo aprofundado, encontraria essas soluções muito mais detalhadas que as que me é possível apresentar numa explicação sumária, que por si mesma provocará incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se lhe estuda o conjunto, vê-se que os princípios emanam uns dos outros, apoiando-se mutuamente. E então, o que antes nos parecia uma anomalia contrária à justiça de Deus, ocorre-nos com absoluta naturalidade, e vem confirmar essa sabedoria e essa justiça. Dá-se isso com o problema do esquecimento do passado, que se relaciona com questões de idêntica importância. Por esta razão, apenas esboçarei o assunto. Se a cada nova existência um véu se cobre sobre o passado, o Espírito nada perde do que nelas adquiriu. Esquece apenas a maneira como adquiriu. Servindo-me da comparação do aluno, pouco lhe importa recordar onde e com que professores cursou o quarto ano, se ao ingressar no quinto ano, sabe o que aprendeu no quarto. Que lhe importa saber que foi castigado por sua preguiça ou por insubordinação, se tais castigos o tornaram estudioso e dócil? Desse modo, ao reencarnar-se, o homem traz intuitivamente e com ideias inatas o que adquiriu em cultura e moralidade. Digo em moralidade porque, se durante uma existência evoluiu, se aproveitou as lições da experiência, ao reencarnar-se, será instintivamente melhor. Seu espírito, enrijecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá maior firmeza. Longe de ter de precipitar, possui reservas abundantes, nas quais se apoia para aumentá-la mais e mais. A segunda parte de sua objeção, e que diz respeito ao aniquilamento do pensamento, é igualmente infundada, pois que semelhante ouvido apenas ocorre durante a vida corporal. Ao deixá-la, o espírito recorda a lembrança do passado. Pode, então, medir o caminho percorrido e o que ainda resta percorrer. Assim, não há solução de continuidade na vida espiritual, não que é a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício concedido pela providência, pois que a miúde adquire-se a experiência por meio de rudes provas e expiações terríveis, cuja lembrança seria demasiado penosa e que viria a juntar-se às angústias das tribulações da vida presente. Se parecem tão pesados os sofrimentos da vida, como não pareceriam, então, se se alongasse a sua duração com a lembrança dos já passados? O senhor, por exemplo, é hoje um homem honrado. É possível, entretanto, que o seja devido a rudes castigos sofridos por faltas que agora repugnariam a sua consciência. Se já tivesse sido enforcado, gostaria de lembrar-se disso? Não o perseguiria constantemente a vergonha de saber que o mundo não ignora o mal que cometeram? Que lhe importa o que tenha sido levado a fazer e o que o tenha sofrido como expiação, se é atualmente um homem digno? Aos olhos do mundo, o senhor é um homem novo e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado inoportuno, move-se com desembaraço. A vida atual é um novo ponto de partida. As dúvidas pretéritas estão saudadas. Toca-lhe agora não contrair novas. Quantos durante a vida não desejaram correr um véu sobre os primeiros anos? Quantos não disseram ao crepúsculo da existência? Se eu pudesse recomeçar, não faria o que fiz. Pois, muito bem, o que não podem desfazer nesta vida, podê-lo-ão em outra. Em nova existência, seus espíritos trarão consigo, sob a forma de intuição, todas as boas resoluções tomadas. E é assim que vai se realizando gradualmente o progresso da humanidade. Suponha ainda, o que de ordinário acontece, que entre suas relações, até na própria família, encontre-se um indivíduo contra o qual guarde rancor, e que, por exemplo, o tenha arruinado ou desonrado em existência anterior. Que, arrependido, venha encarnar-se em sua proximidade, a fim de unir-se ao Senhor por laços de família, objetivando reparar os agravos através do interesse da afeição. Encontrar-se-iam ambos em situação insustentável, caso se lembrassem da velha inimizade. De tudo isso, deduza que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e tornar-se-ia um entrave ao progresso. Quer uma prova cheia de atualidade? Se um homem, condenado à penitenciária, tomasse uma resolução inabalável de ser honrado, o que sucederia por ocasião de sua saída? Seria repudiado pela sociedade, e esse repúdio, via de regra, o arrastaria novamente ao vício. Se, ao contrário, todos lhe desconhecessem os antecedentes, ver-se-ia bem acolhido. E se ele pudesse também esquecer, nem por isso seria menos honrado, poderia ganhar seu lugar ao sol, em vez de se esconder à sombra da lembrança e do vexame. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos Espíritos, acerca dos mundos superiores ao nosso. Nessas paragens, onde o bem reina absoluto, a lembrança do passado não é dolorosa. Por essa razão, os seus habitantes recordam os sucessos das existências precedentes, como nós, os do dia anterior. Assim, já não é nos mundos atrasados. Essa lembrança daria a impressão de um pesadelo. Elementos de convicção Visitante Não nego que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita seja perfeitamente racional. Mas sempre fica essa questão das manifestações, que só os fatos podem resolver. E a realidade desses fatos é o que muitas pessoas negam. Por isso, o Senhor não deve estranhar o desejo que se experimenta em presenciá-los. Allan Kardec É natural, mas, como viso o aproveitamento que possam ter, explico as condições em que convém se colocar aquele que os deseja observar melhor e, mais do que isso, os compreender. As pessoas que não se submetem a essas condições evidenciam falta de real desejo de se instruírem. É inútil, então, perder tempo com elas. Mas o Senhor deve também convir em que seria estranho uma filosofia racional originar-se de fatos ilusórios e falsos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica na realidade da causa. Se aquele é verdadeiro, não pode ser falsa esta, pois sem a existência de árvores, não se podem colher frutos. Certo é que toda a gente não podia evidenciar os fatos, pois nem todos se colocaram nas condições requeridas para os observar. Nem tiveram a paciência e a perseverança necessária. Isso acontece, entretanto, com todas as ciências. O que não faz uns, fazem outros. E todos os dias as pessoas admitem o resultado de cálculos astronômicos que não fizeram. Como quer que seja, se o Senhor julga boa certa filosofia, pode aceitá-la como a outra qualquer, fazendo reserva de sua opinião sobre os caminhos e meios que a ela o conduziram, ou, pelo menos, admitindo-os a título de hipótese, até que se forneça mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. Aquilo que convence alguns pode não causar a mínima impressão a outros, e daí a necessidade de um pouco de tudo. É um erro, porém, crer que as experiências constituam o único meio de convicção. Conheci pessoas que os mais notáveis fenômenos não puderam convencer e sobre cujas dúvidas prevaleceu uma simples resposta por escrito. Quando se depara um fato que não se compreende, ele se torna mais suspeito quanto mais extraordinário for. O pensamento busca sempre explicá-lo por uma causa ordinária. Se o compreendemos, muito mais facilmente o admitimos, porque tem sua razão de ser, então desaparecem o maravilhoso e o sobrenatural. Sem dúvida, as explicações que acabo de lhe dar no decorrer desta conversa estão longe de ser completas. Mas estou persuadido de que, sumárias como são, dá-lhe-ão em que pensar. E se as circunstâncias o fizerem testemunhar de alguma manifestação, o Senhor já as observará com menos prevenção, pois poderá afirmar o seu raciocínio numa base. Há dois elementos no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Todos os dias me visitam pessoas que nada viram e que creem tão firmemente quanto eu, convencidas apenas pelo estudo da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo, a doutrina e a ciência se lhes afiguram tão soberbas e tão racionais que aí encontram tudo quanto é necessário para lhes satisfazer as aspirações íntimas, mesmo com a abstração do fato das manifestações. E concluem que, mesmo supondo a inexistência destas, não deixa a doutrina de ser a que melhor resolve um sem número de problemas tidos como insolúveis. Muitos me confessaram que essas ideias, ainda que de maneira confusa, já lhes tinham germinado no cérebro. O Espiritismo as veio formular ou dar-lhes corpo e lhes é um raio de luz. Isso explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. O senhor acredita que isso teria acontecido se nós tivéssemos agarrado a mesas girantes e falantes? Visitante Com muita razão, diz o senhor, que das mesas girantes saiu toda uma doutrina filosófica. Bem longe estava eu de suspeitar das consequências que surgiram de um fato que se olhava como um simples objeto de curiosidade. Agora percebo quão vasto é o campo que aos nossos olhos abre o seu sistema. Allan Kardec Disso me dispenso, senhor. O senhor me honra sobremaneira atribuindo-me tal sistema que, aliás, não me pertence. Todo ele nasceu do ensino dos Espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer as outras pessoas compreenderem aquilo que compreendo. Essa é a parte que me toca. entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos existe essa diferença capital. Os últimos são obra de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que, neste que o senhor me atribui, não tenho mérito de ter inventado um só princípio que seja. diz-se a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, mas não se dirá a doutrina de Allan Kardec. Eu, infelizmente, pois, que importância pode-te um nome dar a uma questão tão grave? O Espiritismo tem auxiliares muito preponderantes, ao lado dos quais somos simples átomos. Sociedades Espíritas Visitante Sei que o senhor dirige uma sociedade que se ocupa desses estudos. Não me será possível ingressar nela? Allan Kardec Por enquanto, certamente que não. Se para fazer parte dela, não se necessita ser doutor em Espiritismo. necessita-se ao menos ter sobre a matéria ideias mais firmes do que as suas. A sociedade não deseja ser perturbada em seus estudos. Por isso, não admite os que acarretariam perda de tempo com questões elementares. Nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, introduziriam ali a desordem com discussões intempestivas ou por espírito de contradição. É uma sociedade científica como tantas outras que se ocupa em aprofundar os diferentes aspectos da doutrina espírita buscando esclarecê-los. É o certo para onde convergem comprovações obtidas em todas as partes do mundo e onde se ventilam e coordenam as questões referentes ao progresso da ciência, mas não é uma escola ou um curso elementar. Mais tarde, quando suas convicções estiverem consolidadas pelo estudo, ver se há possibilidade de o admitir. Nesse interim, o senhor poderá assistir quanto muito a uma ou duas sessões como ouvinte, com a condição de não fazer observações que possam ofender a outrem, pois, do contrário, eu, que o apresentarei, sofrerei a censura de meus colegas e as portas lhes serão cerradas para sempre. Presenciará uma reunião de homens respeitáveis e finos, cuja maioria se distingue pelo alto grau de cultura e posição social, e que não permitiriam que os que fossem admitidos à sociedade infringissem as regras das conveniências sociais. Não pense, tampouco, que ela faça convites ou abra suas portas ao primeiro que se lhe dirige. Como não faz demonstrações para satisfazer a curiosidade, afasta-se cuidadosamente dos curiosos. quem quer, pois, que pensasse nela, encontrar uma distração ou um espetáculo, ficaria desapontado e faria muito bem se não a procurasse. Eis por que não admite nem mesmo como ouvintes pessoas desconhecidas ou cujas disposições hostis são notórias. Interdição do Espiritismo Visitante. Uma pergunta final. Se me permite solicitar-lhe mais, tem o Espiritismo poderosos inimigos. Não poderiam eles o interditar bem como as sociedades espíritas detendo assim a sua propagação? Allan Kardec. Este seria o meio de perderem a partida mais prontamente, pois a violência e o argumento dos que não têm razão. Se o Espiritismo é uma quimera, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise se dar ao trabalho de o destruir. E se o perseguem, é porque o temem. Só as coisas sérias infundem temor. Se é uma realidade esta, como tenho dito na natureza, e as leis da natureza não se revogam com traço de pena. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, eliminando-se este, sem dúvida, por seia fim as manifestações. Infelizmente, para seus adversários, elas não são mistério para ninguém. Nada tem de secreto, de oculto. Tudo se realiza à luz meridiana. Estão ao alcance de todos e se produzem no palácio como na choupana. Pode-se proibir seu exercício público, mas nós já sabemos que não é precisamente em público que elas melhor se produzem, e sim na intimidade. Podendo cada um ser médium, quem poderá impedir a família no interior do lar, o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro entre suas grades, de manter comunicação com os espíritos, apesar de as barbas dos opositores? Admitamos, entretanto, que um governo fosse bastante forte para impedir em seu estado. Impedi-la ia nos estados vizinhos no mundo inteiro, já que não há um único país nos dois continentes em que não se encontrem médiums. Por outra parte, o espiritismo não depende dos homens. É obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Consiste na crença individual e não nas sociedades de que maneira alguma são imprescindíveis. E mesmo que se chegasse a destruir todos os livros espíritas. E eu creio que os há aos milhares. Os espíritos ditariam outros. Em resumo, o espiritismo é hoje em dia um fato consumado. Conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. Aqueles a quem ele não convier precisam, pois, resignar-se a tê-lo ao lado, ainda que permaneçam perfeitamente livres de seu contato. ato. Obrigado.